Música Alô, 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 marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece o seu maluco, o seu maluco, uso máscara, sejam bem-vindos a esse mundo marombástico da suplementação que tanto gostamos. Hoje, marombada, eu tô de maromba noel. Maromba noel... um pouco atrasado um vídeo um pouco atrasado mas eu gostaria de desejar um feliz natal para vocês para todo mundo que me acompanha para a Marumbada que está aí estamos juntos aí um feliz ano novo que está chegando então eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para agradecer agradecer a todos vocês que dão aquele joinha que dão aquela compartilhada que se inscreve aqui no canal então sempre juntos aí é o que me dá esse app me impulsiona para sempre estar trazendo informações para vocês está trazendo novos suplementos é isso aí Marumbada e vamos para 2018 juntos vamos trazer mais informações e muito mais suplementos se Deus quiser mas vamos lá, vamos deixar de muito plato vamos deixar de muita coisa seguinte, essa semana trocando uma ideia com o Maromba aqui mesmo no Youtube aqui embaixo nos comentários ele me perguntou o seguinte pô Maromba, me fala aí é um suplemento bom, bacana aí para quem pratica atividades aeróbicas vamos dizer assim um crossfit um eu gosto de correr ou então um futebol fazer uma coisa mais mais aeróbica e aí acontece você sabe como é que funciona aqui no canal eu não sou nutricionista eu não sou médico eu não sou nada eu sou só um cara que toma suplementos já tomei muitos suplementos vocês podem ver aqui tem mais de 500 vídeos no canal já trouxe aqui no canal vários e vários suplementos e aí eu passo para vocês a minha humilde opinião os efeitos o que eu senti o que eu deixei de sentir o que eu achei sobre suplementos e sempre a Maromba está me perguntando aí a minha humilde opinião com relação a alguns suplementos com relacionado a alguma atividade então o que acontece aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre a coisinha uma coque 10 e o biquinol temos aqui inclusive hoje enviados aí pela parceira Grouch o coque 10 show de bola aí show de bola pela parceira Grouch parceira sempre nos apoiando mandando suplementos bacanas para a gente falar e aí nessa conversa que eu tive com o parceiro com o Maromba eu falei para ele pô Maromba olha só para a energia para a explosão para dar aquele up eu sempre gostei de tomar o coque 10 e o biquinol qual é a diferença? tem vídeo no canal eu já falei sobre isso aqui o biquinol ele é a fórmula mais vamos dizer assim concentrada do coque 10 a absorção do coque 10 é muito difícil pelo organismo e o biquinol ele é uma versão vamos dizer assim mais turbinada que o organismo consome de uma forma mais não vou dizer mais rápida mas de uma forma melhor o problema do biquinol é que ele é muito mais caro do que o coque 10 você tem aí alguns estudos que dizem que para você chegar a qualidade da absorção do biquinol você tem que tomar muito coque 10 bom eu no caso eu mando o coque 10 na fórmula hoje eu não mando mais o biquinol é o suplemento que eu utilizo para a questão de energia mesmo é muito mais para a energia do dia a dia do que propriamente para a atividade física eu raramente pratico atividade aeróbica vou logo dizendo no máximo a esteira ali para dar aquele up na academia já pratiquei duas vezes crossfit até coloquei aqui na tela coloquei no thumbnails a questão do crossfit porque eu tive a conversa com o parceiro e ele me deu a ideia para estar falando sobre o coque 10 não vou dizer que é a minha indicação mas se eu voltar um dia a fazer crossfit eu acho que nunca mais na minha vida eu vou fazer porque eu não aguentei eu afinei vou logo dizendo eu afinei mesmo não tenho vergonha de dizer isso eu não aguentei continuar fazendo crossfit eu achei muito pesado mas eu utilizaria tranquilamente o coque 10 e o biquinol para dar aquele up para dar aquela energia quando eu conversei com o parceiro ele perguntou mas por que não um pré-treino por que não uma arginina uma eleucina ou então mesmo um pré-treino mesmo com creatina para dar um pré-treino parrudo gringo o que acontece Marombada nas atividades físicas aeróbicas que eu já fiz futebol basquete vôlei o próprio crossfit eu não tive uma experiência muito bacana com relação com relação aos pré-treinos por que acontece principalmente em questão de luta eu não pratico artes marciais mas alguns parceiros nos Marombas também falaram a mesma coisa com relação às lutas o que acontece você está ali naquele momento de explosão vamos dizer no futebol você vai dar aquele tiro vai dar aquela corrida se você está com o pré-treino na veia se você está ali você não está puro e aí você dá aquele tiro parceiro tacardia pressão arterial vai lá para a casa do chapéu e aí meu irmão para você parar depois para a questão de um repouso para ficar ali na sagacidade prestando atenção no que você tem que fazer na estratégia do time para dar aquele tiro de novo é muito desgastante você pode inclusive chegar precisar de um tempo para respirar e com isso você prejudica o seu time a coletividade estou falando porque eu já passei por isso no caso do crossfit o que acontece você tem momentos de explosão você tem ali você vai fazendo aquela troca você tem aquele circuito dependendo você tem aquele momento de explosão e o coração não para a tacardia vai embora e aí você tem que descansar você tem aquele momento entre um e outro que você tem a recuperação depende muito do seu nível tem maroma que vai de um no outro e vai eu não entendo aquilo tem gente que não é um ano não o cara vai joga a bola para cima sobe corda levanta pau faz um tag pula na caixa é coisa de louco é coisa de louco eu ó eu bato palma para os caras porque não é fácil não maroma não é fácil não eu particularmente pré-treinos parrutos não dão certo e aí veio a questão do qualquer 10 e do big don que são são suplementos que me auxiliam na questão da energia eu consigo manter aquela energia me auxilia muito é claro que depende muito do preparo físico mas não me dá tacardia e eu consigo terminar o exercício tá isso é pra mim isso é pra mim eu estou passando pra vocês a minha experiência quer dizer que não possa acontecer com você depende cada um cada um eu a coisa que a única certeza que eu tenho é pré-treino parrudo gringo pra atividades aeróbicas eu acho muito complicado tá se você faz aí uma corrida você aí dos corredores gosta de mandar os 5 km 10 km gosta de mandar uma maratona pô show bacana mesma coisa você manda um pré-treino parceiro o coração vai lá você tá ali no primeiro quilômetro seu coração tá batendo como se você estivesse na reta final prejudica o seu rendimento minha humilde opinião beleza é o que aconteceu comigo então eu mando um suplemento que me dá energia me dá energia que eu consiga manter ali o ritmo sem maiores efeitos colaterais beleza então é isso aí nós vamos pro que interessa eu falei 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 e não falei nada sobre o qualquer 10 o qualquer 10 me ajuda aí na questão da energia um potente antioxidante já falei disso nos vídeos tem vídeo no canal falando sobre o qualquer 10 e o biquinol e hoje tem a questão a versão nacional a growth tem o qualquer 10 como é que eu tomo eu tomo duas cápsulas esse aqui é de 60 cápsulas eu tomo duas cápsulas no café da manhã vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês aqui é assim quem não tá acostumado estranha mas aqui é assim falou no suplemento eu abro e tomo as vezes eu não faço isso não porque depende muito da minha dieta mas o qualquer 10 ele está na minha dieta e hoje eu vou mandar pra dentro aquele lacrezinho marombástico aquele ritual que eu sempre faço para abrir suplementos as vezes não funciona não me amarro nesse lacre me amarro nesse lacre vamos lá é que eu vou precisar da ajuda do meu estilete marombástico eu gosto de lacre assim lacre difícil difícil para abrir aquele momento marombástico aquele momento cheiro de como é que eu vou dizer cheiro de farmácia de manipulação tá ligado vocês estão ligados do que eu estou falando vamos lá é vermelho parecem aqueles feijões parece aqueles deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu pegar um só eu estou meio guloso peraí pegar um aqui ele é meio vermelho dá para ver aí viu o foco pegou ele é avermelhado vou mandar para dentro manda lá o dois mandar dois está no café da manhã mas já comecei hoje aquela água marombástica saúde marombada vamos lá vou mandar dois aqui hoje eu estou com a máscara dia de las mortas ela vai ficar portada ó é um gosto bom eu gosto dessa soft gel da Grouch é meio adocicado saúde marombada deixa eu ajeitar a máscara aqui o amor falou que depois que eu bebo a máscara fica torta o que é isso aí marombada qualquer dez está na minha dieta tomando o café da manhã duas dá uma energia não só para a questão das atividades físicas aeróbicas como o caso do crossfit mas me auxilia muito no dia a dia tá no dia a dia para dar aquele gás aquele ar para acordar de manhã mas também aquela questão que você acordar de manhã ainda mais com a hora de verão você fica meio assim e tal tem me auxiliado bastante beleza até isso aí quem gostou já sabe dá aquele joinha se inscreve no canal dá uma curtida nos vídeos é aquele momento que começa a cair suor no meu olho porque essa luz aqui é terrível aqui é assim aqui eu não corto não aqui tem isso não eu vou tentar igual o compai de olho meio assim beleza até isso aí valeu obrigado estamos juntos aquele abraço ai meu olho